Olá, meu amigo, você? Especialmente você, torcedor do São Paulo, torcedor do São Paulo, tudo bem? Bom, espero que sim. Neste vídeo, vamos falar sobre aspectos do jogo do São Paulo, que mostra que a equipe hoje, treinada pelo Senne, em vários aspectos, meus amigos, minhas amigas, em vários aspectos, esse São Paulo é uma equipe de várzea. É isso. É a culpa disso de quem é? Do técnico, Rogério Senne. Então, você está pedindo para o Senne cair? Não. Eu não estou falando isso. Mas, tem de ser cobrado. Ele precisa ser cobrado. Porque o São Paulo dele hoje, em alguns aspectos, notaramente, quando joga sem a bola, se comporta como uma equipe de várzea. E eu vou mostrar para vocês hoje, a partir de dados, a partir de números, por que essa equipe de São Paulo, hoje tem esse comportamento. Antes disso, eu queria pedir a sua permissão para falar que este vídeo é patrocinado pela One Xbet, que é uma casa de aposta mundialmente conhecida. Rapidamente entrega o lucro dos seus ganhadores sem muita burocracia. Patrocina grandes equipes no futebol mundial. E é uma casa de aposta que está patrocinando também 14 campeonatos aqui no Brasil, gente. 14 campeonatos aqui no Brasil. Inclusive, Série D e Série C também serão patrocinadas pela One Xbet. O que isso significa? Porque vai ter muitos bônus aí para você, apostador. Você que curte uma aposta esportiva, eu sugiro que você se cadastre. Olha só. Hoje, por exemplo, vai ter dois jogos bem interessantes. Um deles é o PSG contra o Nice, lá na França. Uma rivalidade aí bem crescente no cenário do futebol francês. Duas equipes que são bastante ofensivas, que fazem muitos gols. Presumo que muitos gols devam sair nessa partida. Isto às 17 horas e 15 minutos. Às 20 horas vai ter um outro jogaço de duas equipes que fazem muito gol. As duas fazem muitos gols. Uma delas é o Red Bull Bragantino contra o Guarani, que é uma equipe também que tem muitos bons valores individuais no setor de ataque. E acho que pode dar muitos gols nessas duas partidas. Presumo que, no mínimo, dois gols devam sair nessas duas partidas, meus amigos. Olha, no dia dois, a gente vai ter, por exemplo, o jogo do Brasil contra o Paraguai. Brasil, pra mim, é Brasil. Sabe? Ou, no mínimo, se você quiser ser muito conservador, Brasil ou empate. É quase um dinheiro ganho, né? No caso aí, né? Ainda que pouco mais, aí dependendo do volume dessa aposta, acho que é bem interessante. É um jogo interessante para se olhar pra questão, por exemplo, pelo menos um gol deve sair nessa partida. Um gol do Brasil, né? É pra pensar sobre isso aí também. No mesmo dia dois, não às 21h30, que vai ser o horário do jogo do Brasil, mas um pouco mais cedo, às 19h, Palmeiras e Água Santa. O time jovem do Palmeiras contra essa equipe bem aguerrida do Água Santa. E no mesmo horário, no Pernambucano, o Náutico contra o 7 de setembro. O Náutico tá vivendo um momento muito interessante, marcando muitos gols. E às 21h30, o Botafogo de Ribeirão contra a Ferroviária. É um jogo que tem tudo a ver com os interesses do São Paulo. Por quê? Porque o Botafogo é uma das melhores equipes do interior. E a Ferroviária é hoje o líder do grupo do tricolor do Burubi. Tá bom, minha gente? Então, se você não é cadastrado ainda, usa o link que está na descrição deste vídeo, meus amigos. Se cadastra no Manxbet. Pra dar uma força, inclusive, aqui no canal do José Novares. Mas use o código promocional. É o Manxjosa. Pra você dobrar o valor aí no seu depósito. Tá bom, meus amigos? Vamos lá, então. Vamos falar, então, desse problema do São Paulo hoje. À luz do que foram os dois jogos do Campeonato Paulista contra Guarani e também contra a equipe do Ituano. O São Paulo voltou, em 2022, a jogar um futebol tão lamentável como jogou em boa parte de 2021. Se não foi durante toda a temporada de 2021. Com exceção, evidentemente, do Campeonato Paulista. E acho que o grande responsável por isso é, neste momento, o seu treinador. Rogério Senni. É ele mesmo. E é necessário a gente pontuar isso. É importante criticar aquilo que precisa ser criticado. Isso não quer dizer que eu queira que o Senni saia. Acho, inclusive, que nesse cenário, no atual cenário, seria um tanto quanto pavoroso pensar o São Paulo fazendo uma troca de técnico. Mas o Senni já sofre pressão interna, tá? E se ele não classificar o time, pelo menos, para o mata-mata, com certeza, se há pressão, meus amigos. Você sabe que se há pressão, tudo pode acontecer. Eu acho que, se não se classifica, a coisa realmente pode ficar muito difícil para ele no Morumbi. É isso mesmo. Agora, por que tudo isso? Porque esses dois jogos, do São Paulo para o Campeonato Paulista, realmente foram muito triste de se ver, gente. Sabe? Muito triste. Quando a gente olha para os números, eu quero convidar você a pensar sobre os números. A gente vai entender por que, em alguns aspectos, o São Paulo parece ser uma equipe de várzea. É isso. Vamos aos números. Contra a equipe do Guarani, o São Paulo teve 70% de posse de bola. O Bugri, evidentemente, teve 30%. Teve 14 finalizações contra 13% do Guarani. Teve 3 finalizações certas contra 5% do Bugri. Ou seja, você percebe que é um número maior de finalizações. Só que outro time também tem muita finalização. Ainda que menos. Só que o número de finalizações certas do São Paulo é menor do que do adversário. Foram 528 passes trocados contra 2-3-5 do Bugri. 86% de aproveitamento no passe. O que explica aquele passe pulado, passe para lá, passe para cá. E nenhum passe mais importante que acaba quebrando linhas de marcação. Esse número muda em relação ao Ituano e muda para pior, na minha opinião. Para pior naquilo que poderia ser melhor. Por quê? Porque ao melhorar o número, isso mostra a ineficiência do São Paulo. E mostra que esse jogo tem realmente um problema. Contra a equipe do Ituano, o São Paulo teve 78% de posse de bola. Evidentemente contra 22 do adversário. 16 finalizações contra apenas 4 do Ituano. 200, 500, 2 finalizações corretas contra 4 finalizações corretas do Ituano. 573 passes trocados contra 163 passes trocados pelo Ituano. O São Paulo teve um aproveitamento de 87% de troca de passes. Você percebe que em relação ao Guarani, todos os números aumentam um pouquinho. Exceto o número de finalizações certas. Ou seja, o São Paulo tem maior posse de bola em relação ao jogo contra o Guarani. Tem mais finalizações. Tem mais troca de passes. Tem um maior aproveitamento em passes trocados. Tudo é maior do que no jogo contra o Guarani. Exceto o número de finalizações corretas. Que são duas em relação a três finalizações que aconteceram no jogo contra o Bugri Campineiro. Tá certo, gente? Então, essa situação é realmente pavorosa. Por quê? Porque quando a gente olha sobretudo para o adversário. E para a forma como se processaram esses números. A gente vai ficar realmente assustados em entender como esse São Paulo está jogando. Vamos lá. O São Paulo teve 78% de posse de bola e 16 finalizações, como vocês podem ver. Ora, e apenas três, duas finalizações corretas? O que explica isso? O que explica isso é o fato de que o São Paulo não consegue fazer uma troca de passes eficiente. O São Paulo tem uma posse de bola muito parecida com o que era aquele de São Paulo do Fernando Diniz. Mas essa posse de bola é improdutiva. Essa posse de bola não rende absolutamente nada para a equipe. A gente percebe que essa troca de passes não é eficiente. É passe para lá, passe para cá e tudo mais. Não tem, por exemplo, um passe que quebra linhas de marcação. Você não tem um passe, por exemplo, que coloca o jogador no costado da zaga. Aí você vai olhar, por exemplo, para a equipe e você percebe que não tem um camisa 10. Esse é um ponto realmente complicado. Agora, esse camisa 10, se não desiste, se não há um camisa 10 na equipe, o técnico tem que pulverizar as ações do camisa 10 em vários jogadores. Então, se o camisa 10 tem aquela ação, por exemplo, de ser condutor, que um outro jogador seja o condutor de bola pelo corredor central. Se o camisa 10, por exemplo, tem aquela prática de fazer as inversões, você pode, por exemplo, fazer com que um outro jogador opere essas inversões. Se o camisa 10 tem aqueles passes mais sofisticados, que pelo menos um jogador faça isso. Então, as ações de um 10, quando ele não existe, precisam ser pulverizadas em vários jogadores. E isso não existe no São Paulo. E isso é culpa do Sene. Porque ele teria de treinar esse tipo de coisa. A gente percebe que o camisa 10 do São Paulo hoje, sobretudo no jogo contra o Ituano, foi o Diego Costa. Em alguns momentos o Miranda, em outros momentos o Diego Costa. E muito mais o Diego Costa, que sequer é um zagueiro. O Diego Costa sequer é zagueiro. Num lance que ele teve no primeiro tempo, ali ele falhou de forma grotesca. E o João Vítor, do Ituano, não fez o gol, porque é tão grosso como o próprio Diego Costa. Porque você não teria feito o gol e o Ituano teria vencido aquela partida. Então, o que acontece? O Diego Costa, que não é sequer zagueiro, é resolver o seu camisa 10 e armar o jogo do São Paulo. Isso também explica um problema na movimentação dos jogadores um pouco mais à frente. Porque a gente percebeu a grande preguiça dos jogadores ali no terço final. A gente não via a movimentação dos jogadores. A gente não via os jogadores, por exemplo, atacando o costado da zaga. A gente não via movimentações dos jogadores do São Paulo. Todo mundo mais ou menos acomodado ali no terço final. Agora, isso é explicado também pelos próprios jogadores, que não sabem muito bem o que está acontecendo. Mas também é explicado pela ausência de confiança desses jogadores em relação àquele que porta a bola. E quem porta a bola no São Paulo? O Diego Costa. Então, veja só. O Alisson, o Nicão e outros jogadores, o Patrick e outros jogadores, eles vão pensar o seguinte. Como é que eu vou me deslocar e tentar cair nas costas desse zagueiro se eu não tenho confiança que aquele cara vai passar essa bola? Ele não vai conseguir colocar essa bola para mim ali naquele setor, caso eu ataque o costado da zaga. Então, isso também diz muito sobre a movimentação ineficiente da equipe do São Paulo. Ou seja, o fato de que quem tem a bola, quem porta a bola, não é suficientemente capaz de fazer um passe importante, um passe construtivo. Então, esse problema também é por culpa do Senna. Por quê? Porque não era o Diego Costa para fazer aquele trabalho ali. No segundo tempo do jogo, por exemplo, a gente vê claramente que esse é um grave problema. Ele poderia perfeitamente levar a campo o Gabriel Neves, que é um cara que você goste ou não do Gabriel Neves, mas é um cara que tem essa bola. Ele tem essa bola colocada ali entre as linhas, ele consegue fazer esse trabalho. Foi um dos jogadores que não foi tão bem assim no jogo contra o Guarani, mas não foi dos piores. Foi um dos melhores da equipe em campo. E mesmo que ele não seja, mesmo que ele tivesse sido horroroso contra o Guarani, o que não foi, ele é um jogador que tem esse tipo de jogo. Então, ele poderia ir para campo no segundo tempo, pelo menos, para tentar resolver esse problema aí. No entanto, o Senna continuou a insistir com os dois zagueiros para construir o jogo. As alterações que ele faz é para gerar velocidade e também para gerar, pelo menos, um drible e quebra-linha ali no setor do Atal. Mas isso também não funciona. A gente percebe que o jogador de São Paulo não aprofunda o campo. Então, é um paradoxo. Por quê? Porque você tem muitos jogadores ali de força ou velocidade jogando, sobretudo, para ir para o lado do campo. Jogadores que, na maior parte do tempo, nas suas carreiras, jogaram pelo lado do campo, ocupando o lado do campo. Então, você tem vários jogadores assim, além dos dois laterais barra alas. E esses jogadores, com todos esses jogadores aí, que poderiam atuar pelo lado do campo, a gente não tem gente aprofundando o campo. Você não tem gente aprofundando o campo. Então, muita gente está indo para o centro do campo. Isso é um absurdo. Isso está errado. E quando você tem, sobretudo, como no final do jogo, alguns jogadores indo para o fundo do campo, você não tem também eficiência na sua jogada. Então, por quê? Porque quando você tem... Qual é a importância de você aprofundar o campo? Você pode, perfeitamente, fazer um tipo de jogo. Você pode esticar a linha adversária. Você pode abrir mais espaços. O São Paulo teve 16 finalizações, apenas duas certas. Por que essas finalizações não são corretas? Porque o time troca a passe ali o tempo inteiro, mas não sabe o que fazer. Não tem uma situação oportuna para uma boa finalização. Então, finaliza de qualquer jeito. Ou através do quê? Das bolas levantadas para a área, gente. Foram 32 bolas alçadas à área. 32 bolas. É um absurdo. Então, por que pelo menos não tentou fazer um passe rasteiro, que é muito mais importante e eficiente, do que um passe por elevação? Por que não tentou fazer isso? Porque não tem jogador aprofundando o lado do campo, gente. Não tem jogador indo para o fundo do campo. Entende? E quando tem, você precisa também fazer com que esse jogador tenha alguém caminhando junto. Por que quando, por exemplo, no final do jogo, o Alisson se fez de ponteiro direito e foi para o fundo do campo. A mesma coisa a gente viu do garoto Caio, que entrou tentando fazer isso também ali no setor esquerdo. Então, é interessante. Mas aí você continua a ter um jogo de bola levantada para a área, bola aérea. E por que não tinha bola rasteira? Porque isso não é fácil, gente. Quando você vai fazer um cruzamento para a área, a bola aérea é uma bola muito mais fácil de ser feita. Quando você vai fazer uma bola rasteira, essa bola rasteira não pode ser muito longa. Em geral, ela precisa ser mais curta. Você precisa ter o quê, portanto? Você precisa ter um facilitador. Você precisa ter um receptor da bola próximo ao jogador que aprofunda para que ele receba essa bola. Então, vamos lá. Quando você vai para o fundo do campo, você precisa fazer um passe rasteiro. Para fazer um passe rasteiro, esse passe não pode ser muito longo. Em geral, ele precisa ser quebrado com três jogadores. Ou seja, ele tem que ter mais dois momentos. Três momentos. O momento em que ele sai do portador da bola. O momento em que ele chega no primeiro receptor. No momento em que ele chega, por exemplo, ao segundo receptor. Ou não. Entende? Mas então o que acontece? Você não tem jogador caminhando junto com aquele que vai para o fundo do campo para que ele receba essa bola rasteira. É por isso que não tem bola rasteira. E isso é culpa do Sene. Porque isso é uma coisa que ele poderia treinar. E isso explica como o São Paulo é ineficiente com a bola. Você também não tem o centroavante. Mas também você não tem as ações de um camisa 9 sendo pulverizada. Um cara que pode fazer esse trabalho, o Nicão, pegando essa bola, fazendo pivô, abrindo espaço, chamando a atenção do zagueiro ali pelo centro. Justamente para quê? Para você abrir espaço pelo lado do campo. Você não tem esse tipo de coisa também. Isso também é culpa do Sene. Agora, esse São Paulo, portanto, é uma equipe muito ineficaz com uma posse de bola. Não sabe, evidentemente, o que fazer com ela. Não tem um projeto de jogo quando tem a bola em passe. Por isso que a gente vê esse passinho para lá, esse passinho para cá. Um passe que não leva a absolutamente nada. Agora, quando o São Paulo joga sem a bola, isso para mim é uma das coisas mais pavorosas que eu vejo, tenho visto no futebol brasileiro nos últimos tempos. É um negócio inacreditável. Vamos lá. Se a gente pensar, por exemplo, o tempo de bola que o Itorno teve na partida, foi um negócio realmente ridículo. Olha só, o Itorno ficou com 22% de posse de bola. É claro que o tempo de bola rolando não chegou, por exemplo, a 60 minutos, evidentemente. Deve ter chegado a 50 minutos do jogo. O que significaria um absurdo. Mas para ser muito simpático com o São Paulo, vamos imaginar que esse tempo de bola do Itorno equivaleu, por exemplo, ao total de 90 minutos com a bola rolando. Vamos imaginar que a bola tenha rolado durante 90 minutos, o que não foi o caso. Então nesse caso, a cada 10 minutos, portanto, o Itorno teria 2 minutos de dominio da bola. Ou seja, durante toda a partida, o Itorno teria 18 minutos com a posse de bola. Não foi assim, mas vamos imaginar que tenha sido assim. Só que o Itorno praticava a marcação de time pequeno à antiga. Não era um tipo de marcação defensiva ativa, mas passiva. Ou seja, os jogadores da defesa do Itorno deixavam o São Paulo jogar tranquilamente. Eles não davam, por exemplo, ataque ao portador da bola. Eles não fechavam o linho de passe. Eles apenas ficavam na espera. O que é a marcação ativa? É quando você faz justamente o contrário. Você impede o jogador de fazer o passe. Você tenta tomar a bola dele. Isso o Itorno não estava fazendo no seu campo de ataque. Ou seja, o Itorno estava jogando com uma equipe pequena. Mais ou menos dos anos 70, 80. Entende? Pavoroso isso. E mostrava como o Itorno se assumiu como um time realmente pequeno contra o São Paulo. E mesmo assim, o São Paulo teve dificuldade contra esse Itorno. Então, o que acontece? Quando esse Itorno ganhava essa bola, em geral, de uma forma ou de outra, ele perdia essa bola mesmo naquele terço em que ele estava presente. Que era o terço final do campo ali para o São Paulo. Primeiro terço do campo para o Itorno. Na maior parte do tempo, ele perdia essa bola mesmo antes de passar do campo de ataque. O que significa isso? O que significa que desses 18 minutos, o Itorno ficou ali, na prática, 10 minutos no máximo, gente. Ali no campo de defesa do tricolor do Morumbi. Para ser bem simpático mesmo. Porque na prática mesmo, deve ter ficado uns 3, 4 minutos. E nesses 10 minutos, entre aspas, o Itorno finalizou 11 vezes, meus amigos. 11 vezes, o que daria mais de 1 por minuto. E finalizações certas em 5 oportunidades. Isso é pavoroso, gente. Isso mostra que o São Paulo não tem marcação, não tem recomposição. Os caras não sabem, por exemplo, trabalhar sem a bola. Os caras não sabem, por exemplo, se posicionar em situações do campo, em que o jogador da equipe adversária vai realmente ocupar. Eles não sabem proteger os lados do campo. O Itorno deitou e rolou para o setor esquerdo. Para o setor direito e o setor esquerdo. Entendeu? O centro da área. O Itorno pode arrematar de qualquer lugar do campo. Ou seja, o comportamento do São Paulo sem a bola, tanto no terço final, como no meio de campo, como no setor de defesa, realmente é uma coisa pavorosa, meus amigos. Pavorosa. Porque, vejam bem, vamos pensar, para ser bem rigoroso, o Itorno ficou no máximo com 5 minutos com a bola no campo de ataque. E teve 11 finalizações, meus amigos. Um time meia boca do interior de São Paulo que se comportou como um time pequeno contra o Tricolor e ainda assim conseguiu ter todo esse sucesso. É absurdo. Agora, esses números não são apenas um jogo contra o Ituano. Contra o Guarani foi a mesma coisa, gente. Foi o mesmo cenário. O mesmo trabalho de posse de bola sem saber o que fazer com ela e não sabe o que fazer com ela. E também a dificuldade de se posicionar com a bola. E isto é problema do Senna, gente. Porque esse tipo de marcação, esse tipo de marcação, ele é muito elementar. A forma como o São Paulo está se comportando para marcar, o sistema defensivo do São Paulo, a forma como ele marca, é um negócio realmente tão elementar que realmente parece um time de várzea. É um time de várzea que joga desse jeito. Eles não sabem, por exemplo, como se movimenta. Não tem linha defensiva. O zagueiro que não é zagueiro. O zagueiro que não se comporta como zagueiro, meus amigos. Zagueiro que, por exemplo, não tem tempo de bola. Zagueiro que não tem tempo de ataque ao portador da bola. Zagueiro que não ataca ao portador da bola. Zagueiro que não tem noção de último homem. A gente viu isso, por exemplo, ali, na forma como entravam por dentro com muita facilidade. Entendeu? É laterais que não fechavam lá do campo. Impressionante. E isto é uma coisa que, independente de um pouco tempo de treino, o São Paulo deveria já ter resolvido. E isto não foi resolvido porque o seu treinador está completamente perdido, meus amigos. O Senna está vivendo um momento complicado. Porque ele não está conseguindo ver o óbvio. E este São Paulo, de fato, está julgando como uma equipe de várzea. E olha só. Era para ter perdido contra o Ituano. Assim como perdeu para o Guarani. E nós estamos falando do Guarani, gente. Guarani. Entende? Que é uma equipe da segunda divisão. Entende? A gente está falando do Ituano, gente. A gente está falando de duas equipes do interior de São Paulo, meus amigos. Não é possível um negócio desse. E isso é, sim, responsabilidade do treinador. Porque ele tem jogadores importantes. Não é mais como no ano passado. Tem jogadores importantes. E o São Paulo está piorando. O São Paulo está jogando pior do que foi. Terminou 2021. Do ponto de vista defensivo, hoje o São Paulo talvez seja um dos piores times do futebol brasileiro. Aonde vai o São Paulo desse jeito? Ou o Senna acorda e começa a trabalhar de verdade, com mais eficiência. Ou então a coisa vai ficar muito complicada para ele. E ele não vai ficar muito tempo no cargo. Porque esse São Paulo, em vários aspectos, em vários momentos, joga como uma equipe de várzea, meus amigos. Bom dia.